Beleza então rapaziada Estarei aqui no Tubarão aqui para tomar um banho Comer o meu negócio Estarei esperar o gordo Mas não sei onde é que ele está O parceiro estava lá no Costosório Abastecendo e ele falou que tinha em casa Mandar mensagem para ele Aproveitei e passei na traseira Estava tudo empoeirado Trotei uma lâmpada da Maria que estava queimada Agora está tudo dominado Só por dado Antes estava o Bilal aqui A mulher dele A mulher dele E o... Esqueci o nome do outro casal que estava com ele Mas eu sou ruim de memória Meu Deus que eu falei Era o... Fizeram lá de piedade lá O filho deles trabalha em uma teguinha Um teguinho branco em O que eu falei do grupo também Ai como é que... Não me esqueci até o nome da filha dele Ô caramba Olha... É o pavê mais esquecido que eu não existe Eu vou mandar mensagem para o gordinho agora Para ver onde é que ele está Ele já chegou né Peguei um chocolatezinho para comer Um chocolatezinho, uma coquinha Padalho agora Parar só lá no pão Para... Para... Ai que tanta coisa nessa não E agora como é que abre o caminhão Oça... Sacrifício Vou ter que casar Vou chamar uma mulher para... Para fazer essas coisas para mim Vamos mandar mensagem para o gordo agora Para vender aquele tarno Se demorar ficou para trás né Ficou para trás Ai... Vamos ver... Não sei o que era ele que tinha que mandar mensagem não era Beleza então rapaziada Bora arrochar Meu gordo que me alquete Meu carreguei Ai 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 Olha só Carreguei o caminhão bem traseiro Bem bem não Carreguei traseiro e né Ficou pulando da frente que é uma loucura Meu Deus Negócio de carregar bem diante dele que daí ele não mexe tanto Olha ele Tua louco Tua louco Pai eu tava... Tava lá carregando as caixas lá Daí tinha um louco arrumando o ar condicionado do caminhão lá do... Do basquiruto lá Eu pedi para ele dar uma olhadinha no meu que não tava funcionando Ele entrou embaixo e falou que era um fiozinho do... do compressor ali Arrebentado Ele falou que tinha arrebentado no solquete ali que tinha que trocar o solquete Coisa errada Daí no final ele não Não deu em nada Eu peguei o basculê e a gapina e entrei debaixo do caminhão quase morri Ai 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 E achei o fiozinho arrebentado Ah mãe tava bem barbadinha né Ah peguei e emendei né Por favor Já temos aqui batendo queixo Ah é ar condicionado na toda Agora ninguém entende nada Passando no Camboriú Ah eu tô Ah eu tô Já descolei tudo A carne da... dos ossos do corpo E tanto pro lado Tá eu mais um bobo aqui do... do Jair Ele... Tá lá vem... Passando por mim em lixo a mano no rádio Tem careto Buscando a frentezinha lá Ai por favor Vou lá né né Nossa ele me arrasta Vamos lá né Salve Boca Ai... Ai já arranquei um todo o retrovisor Eu tô bem carinho no bicho Provo vem que vem lambendo então Ai... Esse é o bichão mesmo né Cê fala... Cê fala... Repórter hater Que nem diz o Bruno Cê fala... Filma... Dirige... Baixa o vidro... Cumprimenta os outros Ai... 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 Vamos ver se ele passa aí cara Tem uma... Tem uma sacola que vai no retrovisor Bora lá... Bora lá... Bora lá... Bora lá... Vamos botar pra correr caralho... Bora... 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 Vamos botar pra correr caralho... Por favor... Não fuma aí... Vamos botar pra correr caralho... Vamos se concentrar na média Odisse... Ah... Ah... É do Brasil... É nessas horas que o show não passa né... Eita... Nóis... Tá aí... Falou... Falou... Galera do Arno Beno... Aí o show... Arbim... Aí... Tá na... Tá na orelha de diesel... Que nem diz os baianos lá... Aí... Aí... Todo cheio de flag no farol... Coisa arada... Ó... 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 Uh... Calorão... Subi da Serra da Santa... Sol pelo Pampa... Abastecer... Tomar um esticado... Tomar um cafezinho... Tudo certo... Pegar as camisetas lá... A... Ele deixou pra mim lá... Carro abastecido... Fiz umas comprinhas... Comprei até pipoca... Ó... Prende detergente... Pra... Lavar as rodas... Que eu tava sem... Carguei o tafilé... Não mexeu nada... Tudo sob controle... Tudo... Vou passar um pretinho... Mas nem vou... Guardar... Guardar o... Sabãozinho... Não é detergente... Ó... Carguei... Carguei... Não correu... Nem nada... Não tá frio hoje... Tá de boa... Foi só passar na aguinha... Saiu tudo... Aquela poeirada... Que tava... Uh... Bora pra gabina... Comer pipoca... Tô só pela pipoca... Tem que parar além do potencial ali... Pra deixar umas camisetas pro Jonathan... Porque... Chegou as camisetas... Cala a boca... As camisetas... As camisetas... Nem eu vi ainda... Quero eu vender tudo isso... Ai... Depois eu comprei a pantufa... Não deu mais frio... Esse pode... Tem que me lascar... Minha mão... Hum... 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 GG... Quer ver se tem GG... Não mandou fazer GG... É... N... Ó... Basfruta... Patrocina nós... Seu animal... Ó... Que que é isso aqui... Murilo... Tamanho... Quantidade... P... 7... Ó... Tem GG... Tem 5... Aí tem 5XG... Tá certo... 10... 20... 30... 40... É... Bastante camiseta... Oi... 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 O que tem as rosas... Não é pra ter rosa... Mais rosa... Rosa... Vão ficar bem bonitas... As camisetas... Aqui... As rosas... Bem dessa que eu queria... Tá... Depois eu separo... Ai ai ai... Vamos comer pipoca agora... Estamos aí diretamente de... São... Ah não... Júlia é Curitiba... Nem sei o que é GG... Quatro Barros... O... O... O guardinho me alcançou... Vou fazer ele me botar no guardo... Tá ali todo sacadão... Tá ali todo sacadão... Ai... Por favor... Agora quem é que pega? Alguém mãe pega? Tá descida ainda... Eita... Ó... A Pzinha do J.A.A lá... Aquela que... Eu vim junto do Espírito Santo lá... Que eu me esqueci o nome do Pazão... Pzinha do J.A.A... Bem pior... Gente boa... Estamos acelerando agora... O Vasco me decepcionou... Eu achei que as camisetas rosas... Ele tinha feito... Tinha mandado fazer tamanho normal também... Mas não mandou... Mandou... Mandou fazer só P... As camisetas rosas... Tava louco pra uma camiseta rosa... Não deu certo... Só fez... Preta... Rosa só tem P... Só pra meninas... Só tem 5 também... Ai... Ai... Não arcança... Não adianta... Aquela paradinha básica... Pra... Ver como é que tá o nível da carga... Perdi outro chinelo... O Gordinho aí representando... Vira aí Gordinho... Vira de costa... Vira de costa... Vira de costa... Ai... Modelão... Todo safadão... Cabelando... Caizarada... Ai... Carga dele correr um pouquinho... Mais parte... Só tragédia... Só tragédia... Que é Dali com os dois pés... Não é verdura... Meu amigo... Não... Mas é horário... É... Chinelo não existe... Não aguento mais comprar chinelo... Só na patuca... Bora Dali? Vamos Dali... Então vamos Dali... Bora... Ai... Perdi mais um chinelo... Meu Deus... Não aguento mais comprar chinelo...